Os mangais desempenham um papel crucial na melhoria das condições para a pesca local, na proteção da biodiversidade e na criação de comunidades costeiras resilientes, beneficiando milhões de pessoas. Os mangais são também fundamentais para a captura e o armazenamento de carbono. Os mangais absorvem 3 a 5 vezes mais carbono do que as florestas terrestres, contribuindo para a ação climática. Os mangais absorvem 218 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, o equivalente à quantidade de emissões produzidas por 47 milhões de carros no mesmo período. As florestas de mangais servem ainda de habitat a mais de 300 espécies ameaçadas em todo o mundo. Uma grande quantidade de vida selvagem vive nas zonas mais secas deste habitat, incluindo gatos selvagens, macacos, aves, insetos e repteis. Peixes, moluscos, crustáceos e outras espécies vivem na água em redor das raízes. Os micro-organismos que vivem nas raízes fornecem nutrientes para os mangais, capturam carbono e filtram águas residuais. Os mangais salvam vidas ao protegerem milhões de pessoas contra tempestades e inundações. E dão vida ao proporcionarem um meio de subsistência aos milhões de pessoas que vivem nestas zonas. Os mangais previnem o custo de mais de 65 bilhões de dólares em danos a propriedades. E beneficiam anualmente cerca de 15 milhões de pessoas ao reduzirem o risco de inundações. É por estas razões que existem tantas iniciativas para plantar e proteger mangais. Mas sabia que a maioria das ações de restauro de mangais é feita exclusivamente através de plantação e que este método falha mais de 80% das vezes. No entanto, não tem de ser assim. Esta série de vídeos explica como restaurar mangais de forma a torná-los autossustentáveis, produtivos e diversificados, tanto para as pessoas como para a natureza. Ainda não tem de ser assim.